Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, então se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho para se inscrever e não ficar de fora de nenhuma novidade. Para começar, aqui no molde eu vou utilizar uma folha de papel A4, medida 21 por 30. O que nós vamos fazer aqui? O molde é bem simples. Eu vou dobrar ele aqui ao meio e vou fazer um leve arredondado. Aqui eu estou utilizando um prato, esse prato aqui eu utilizo ele só para medidas mesmo. Ele tem 20 centímetros de diâmetro. Esse prato aqui eu utilizo ele só para aferir as medidas das peças que eu quero fazer. Então eu vou encontrar aqui, começando aqui do meio, onde eu dobrei, e deixar ele vir terminando aqui para baixo. Ficou dessa forma. Fazer isso aqui para cortar idêntico aqui do outro lado. Aqui eu já vou cortar a medida de 3 por 3. De um lado e do outro. 3 por 3. E vou cortar uma vez no meu tecido principal estruturado e uma vez no meu tecido de forro. Aqui eu estou com o meu tecido já estruturado e meu tecido de forro. Estou utilizando tricoline nos dois lados. E aqui eu estruturei o meu com nylon acoplado. Tem lugar que conhece também como nylon dublado, nylon esponjoso. Se você não tiver esse material, você pode utilizar a manta resinada, manta R1, manta R2, o feltro. Ou mesmo um tecido mais grosso, costurado aqui, para esse tecido principal ficar mais firme. Vou utilizar também um zíper com essa medida. Aqui como que eu faço? Eu coloco e venho passando para ter a medida que nós vamos precisar. Aqui como eu estou utilizando um zíper em metro, eu coloco ele um pouquinho maior para montar ele depois. Aqui eu também vou colocar minha etiqueta. A etiqueta é opcional. Eu vou começar pregando o meu zíper. Aí, se você ainda não está inscrito aqui no canal, não perde tempo. Já se inscreve e ative as notificações, que assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo. Já são mais de mil aulas totalmente gratuitas aqui no canal. Veja o saco. Vemos costurando nessa parte. Vai colocando e costurando. Costurei. Lembrando que a frente do zíper é essa parte aqui. Vou destacar. Se você não quiser destacar, se você estiver costurando com aquele zíper tradicional, que não abre o outro lado, você vai fazer dessa forma, né? Coloca a costura. Depois você abre ele todo e coloca o forro. Eu já vou pregar o outro lado também. Já vem segurando. O seu dedo é o próprio guia. Aqui da sua costura. Aqui eu vou colocar meu tecido de forro sobre ele. Eu gosto de costurar por esse lado aqui, que é onde já está estabilizado. Que assim o tecido não cede, né? Não corre o risco dele ceder pra algum lado. Ainda mais que aqui tem costura, tem corte na diagonal. Dessa forma, então, o tecido ele pode ceder. Você costura do lado dele. E aqui você vem e coloca alguns alfinetes pra ele não sair do lugar. Pra você costurar. Essa é a forma mais fácil de você pregar um zíper quando a peça tem essa parte arredondada. A dica, né? O pulo do gato é você sempre costurar pela parte que já está estabilizada. Que assim ele se casa lá no final, não fica sobrando de um lado. E aqui eu costuro em cima da marca onde eu já costurei, né? Onde eu passei aquela primeira costura. E aqui eu costuro em cima da marca onde eu costurei. E aqui eu costuro em cima da marca onde eu costurei. Cortado. E você já pode tirar seus alfinetes. Que eu vou desvirar por essa abertura. Que eu já vou aproveitar e passar um testão. Agora nós vamos montar o zíper. Agora nós vamos montar o zíper. Aqui eu dobro. Alinhando. Cada um tem uma forma, né? De montar o zíper. Que eu faço dessa forma. Aqui eu alinho os dois. Aqui eu diminuo um pouquinho. O tamanho da cremalheira. Corto uns quatro dentes. E passo o cursor. Aqui eu passo de um lado. Aí venho aqui desse lado. Coloco ele aqui na altura, né? E junto e passo. Aqui eu passo ele duas vezes. Que é pra ele ficar todo fechado. Pra ficar mais fácil na hora de costurar lá do outro lado. Então, eu venho e passo novamente. Eu saio com o cursor de um lado. E passo ele novamente aqui do outro lado. Seguro. E puxo. Então, eu seguro aqui. Encaixa o cursor. Só que eu não vou abrir ele todo ele não. Só até aqui é o suficiente. Porque aqui ele tá vendo que ele tá todo fechado. Mais fácil de costurar. Puxar o tecido principal com o tecido de fogo. Alinho. E passo uma costura fechando dos dois lados. Confere se fechou tudo. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. E faço uma costura fechando dos dois lados. E faço uma costura fechando dos dois lados. E faço uma costura fechando dos dois lados. Aí, aqui eu vou colocar um viés, né? Pra fazer esse acabamento. Cortei uma tira do próprio tecido do fogo. Com a medida de quatro centímetros de largura. Dobro a beiradinha. E posturo. Aqui eu corto sobrando também um centímetro pra dobrar. Eu dobro lá no início do tecido. E dobro novamente. Ah, e você já viu o nosso sorteio que está em andamento. Do kit costura criativa 2 e do kit das três máquinas. Se você ainda não viu, fica comigo até o final. Que eu vou te contar mais um pouquinho sobre eles. Kit costura criativa 2 tem muitas coisas. E são três chances de ganhar. E o kit das três máquinas de costura são três máquinas de costura que estão sendo sorteadas. E o valor do bilhete é apenas um real. É um kit pra você montar o seu ateliê com três máquinas. Que tem galoneira, overlock e ultralock. E uma máquina doméstica mecânica. Todas as máquinas são dejanome, máquinas novas. Que vão pra casa de um ganhador ou de uma ganhadora em qualquer lugar do Brasil. Que agora nós vamos desvirar a nossa peça pra ver como ficou. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha nesse formato arredondado. Veja só, ela pode ser utilizada de diversas formas. Aqui, a ideia principal. Como um porta-óculos. Você pode utilizar ela como um porta-óculos de bolsa. Pra você carregar ali na sua bolsa o seu óculos de uma forma bem charmosa, bem linda. Veja só, ou mesmo com um porta-medicamentos. Fica tirando o óculos. Pode colocar aqui medicamentos absorventes, uma toalhinha. Pode colocar tudo aqui dentro. Que cabe bastante coisa. Veja só, como que ela fica linda. O fundo dela fica dessa forma. Uma peça super fácil de fazer, rápida. Que todo mundo vai conseguir fazer em casa. Aqui também eu posso utilizar ela como um porta-carregador de celular. Que você coloca o seu carregador, o fone de ouvido. Meu que deu uma emboladinha no fio. É só pra você ver que cabe tudo direitinho. Veja só. Uma forma linda pra você organizar tudo que você tem aí na sua casa. Que você precisa carregar na sua bolsa. Ou mesmo pra guardar ali em alguma gaveta e ficar bem organizado. É também uma peça linda pra você presentear. Porque ela é multiuso, né? Então, o cliente pode utilizar ela de diversas formas. O que você achou desse passo a passo de hoje? Você gostou? Comenta aqui. Sempre me pedem sugestão de preço de venda rosa. Por quanto que eu posso vender essa peça? E eu sempre digo, né? O valor varia de acordo com o preço do seu material. Aqui nós gastamos poucos materiais. Então, eu vou te passar um valor baseado no preço do meu material. Lembrando que eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui os meus fornecedores têm um preço bem acessível. Que é diferente da maioria do país. Da maioria das lojas em todo o país. Então, se você quer ter acesso a essa minha lista de fornecedores de materiais também. Eu te convido a vir fazer parte do clube do Seja Membro. Lá é onde eu passo a minha lista de fornecedores de materiais. Aqui, a minha sugestão de preço de venda dessa peça é a partir de 20 reais. Esse valor é aceito aí na sua cidade? Uma peça linda dessa? Me conta aí. O que você achou? Ah, e agora eu vou te falar um pouquinho da nossa rifa. Já estamos com mais de 20% dos bilhetes vendidos do nosso kit Costura Criativa 2. O que é que tem no nosso kit Costura Criativa 2? Nós temos uma base de corte no tamanho 45 por 60 na cor rosa. Uma régua 15 por 60, régua de patchwork. Cortador circular, lâmina extra pra cortador circular. Caneta fantasminha, pacote de clipes. Caixinha de alfinetes. Desvirador de rolotei mais passador de elástico. Tesourinha de arremate. Tesoura de corte fio reto. Tesoura de picotar. Mini ferro West Press na cor vermelha. Mini tábua de passar. Três rolos de viés. Balancinho da marca Graziano. Um kit de matriz do botão Tic Tac número 12. Mais uma caixinha com várias cores de botão pra você aplicar aí. Um rolo de alça chique número... Um rolo de alça chique com 25 metros. Mais ferragens pra você fabricar dez bolsas. Mais dez metros de zíper com 40 cursores. Dez cortes de tecido com 1,40 por 50. Cada um deles, todos tricoline em excelente qualidade. Pra você fabricar lindas peças aí na sua casa. Veja só, todos esses aqui vão pra casa de um ganhador. Mais dez faixas pra você confeccionar pano de prato. Dois metros de sacaria. Tudo isso daqui que eu estou mostrando é no primeiro prêmio. São três prêmios do nosso kit Costura Criativa 2. Além de tudo isso que eu mostrei, ainda vão dois metros de manta resinada, manta R1. E cinco metros de nylon acoplado. Esse é o prêmio do primeiro prêmio, né? O sorteio do primeiro prêmio. Segundo prêmio no mesmo sorteio. Mais um balancinho da marca Graziano. Um kit de botões Ritas, né? O botão Tic Tac número 12. Mais uma caixinha de botões com várias cores. E o terceiro prêmio temos mais um mini ferro de patchwork. E uma mini tábua de passar. Então, isso daqui é o que vai ser sorteado no nosso kit Costura Criativa 2. O valor do bilhete é apenas R$3. Comprando acima de cinco bilhetes, cada bilhete sai a R$2,50. E acima de dez bilhetes, cada bilhete sai a R$2. Ainda, a partir de um bilhete, você já tem acesso a um bônus exclusivo. Que é uma aula de um chapéu, dupla face, chapéu de praia lindo. Com molde pra você baixar aí na sua casa. E o sorteio será realizado assim que nós estivermos com 100% dos bilhetes vendidos. Hoje nós estamos com mais de 20% dos bilhetes vendidos. Assim que chegar em 100%, nós faremos o sorteio. Igual nós já fizemos nos nossos três últimos sorteios. Temos também o kit das três máquinas de costura. São três máquinas lindas. Uma máquina doméstica mecânica 1522DG. A máquina 7933D, que é uma máquina de overlock e ultralock. E a máquina Cover Pro 2000CPX, que é a máquina galoneira da Janome. São essas três máquinas que serão sorteadas pra uma só pessoa. O valor do bilhete é apenas R$1. Então, você pode adquirir quantos bilhetes você quiser. Nós já sorteamos em duas máquinas de costura. E esse é o nosso sorteio do kit três máquinas de costura. Então, não perde a oportunidade de adquirir o seu bilhete pra participar deste sorteio. Ou do kit costura criativo, ou mesmo dos dois. O valor do bilhete desse aqui é apenas R$1. Então, não deixe de participar. Quanto mais bilhetes, maior a chance de você ser sorteado. Não precisa enviar o comprovante de pagamento. E qualquer dúvida, também tem o telefone WhatsApp de suporte. Você pode mandar mensagem que nós te ajudamos no que você precisar.